Ainda é dia das crianças, ou como é conhecido na China, dia do trabalho. E hoje nós temos um programa muito especial. Tá plugando? Tá plugando? Plugou, plugou, plugou! Alô, companheiros. Não, não, peraí cá, Ju. Melhor falar desse jeito não, cara. Porque... Companheiro, o Danilo pode achar que a gente é comunista, cara. Eu já expliquei, a gente é anarquista. O Cruz nasceu com aquela ideia de anarquismo. Porque eu falei, quando ele fez a primeira ideia dele... Alô, galera. Clare, ou turminha. O meu nome é verdadeiro, eu não posso falar, tá? Mas pode me chamar de Caju, como vocês conhecem. Eu tô aqui pra defender os seus direitos. Porque, na boa, quem é que aguenta ver o Danilo Gentili nessa hora? Quem é que aguenta isso? Depois de trabalhar o dia inteiro numa sala, sem janela. Depois de comer uma janta fria. Brigar com a esposa. Chorar na posição fetal, no chuveiro. Aquele chuveiro frio. O que mais que a gente quer ver? Putaria. É uma putaria. A gente quer ver putaria. Não, não, peraí, velho. Tá louco, né? Segura, eu tô aqui. Ô, maluca. Se é que mais eu acessa o RedTube lá, cara. Eu sempre vejo. Pô, gente. Mas a gente não veio aqui pra isso, né? Eu perguntei. Por que a gente veio aqui, Caju? Você chamou a gente? Tava lá de boinha. O que foi? Cara, é melhor você parar de beber. Não, para de beber. Porque eu já expliquei em mim mesmo, por que eu já expliquei em mim mesmo. Bom, vamos lá. Seguindo a transmissão, a gente tá aqui pra parar esse tal de Jan... Entendeu o nome dele mesmo? É, Danilo Gentili. Pra parar esse tal de Danilo Gentili aí. Não, cara, o que você quer parar ele? Por que você quer parar ele? Não, cara, porque ele insiste em fazer piadinha sem graça no meio da entrevista. A entrevista tá super boa, ele vai e manda uma piada horrível, cara. Senhor, Jesus. É, porque além de tudo também, ele fala só merda na internet, né? É, não, sem contar, sabe o que acontece? Isso é o que me deixa mais puto mesmo. Ele cobra 18 reais no shopping. 18 reais? Naquele pedido dele, o Comedians. Não é possível, sério? 18 conto, mano, tá me tirando, né? Não, peraí, vamos parar esse cara, velho. E além de tudo isso, ele precisava estudar um pouquinho mais, né? Por que nem português, ele sabe direito. Não, mas 18 conto não dá. Peraí, 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 alguém tá interrompendo na transmissão. Alguém tá interrompendo. Volta aqui, volta aqui.